Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 156 da prova amarela do Enem 2020. É o log, meu Deus, log. Jesus, me salva, olha pra cá. Vem comigo até o final que tu vai gostar dessa solução que eu vou te mostrar. Ó, método 250. O que é o método 250? Se você já faz parte do grupo dos 5%, dos nossos alunos do curso do Enem, ou você tá vendo no YouTube ou tá vendo dentro do próprio curso, porque tem a parte de correções de prova. Você já sabe que é a primeira técnica do método MPP. Agora, se você tá vendo no YouTube e não faz parte ainda do grupo dos 5%, espero que em breve você faça, o método 50 é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP pra você interpretar e resolver as questões. Por que método 50? Porque você, com essa técnica, você aprende a interpretar já saber qual é o assunto da questão que você está pedindo. Assim, você já tem no mínimo 50%. Então, vamos lá. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, eu acho que é assim que fala, é uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com o seu ranking. Ela é dada por, tá ali. O ranking da palavra é a sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 e tal. A e B são constantes positivas. Vamos base nos valores de X é igual a log de R e Y é igual a log de F. É possível estimar valores para A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre Y e X é A. Aí você, meu Deus, pra que botou esse maldito log? Como é que eu vou fazer? Olha pra cá. Você tem que saber que você tem isso aqui. F igual, vou fazer no canto de cara que dá. Tem que saber que você tem isso aqui. F igual a A sobre R elevado a B. E você tem a relação que X é log de R. Ai, meu Deus, o que eu faço? Galera, toda a questão de logaritmo está desesperado, não sabe o que faz? Joga a log dos dois lados. Vamos jogar a log dos dois lados. Vamos jogar. Vamos jogar. O que é jogar a log dos dois lados? Tu vai jogar a log de um lado e a log do outro. Log de um lado. Joga a log dos dois lados. Nem troca ideia. Igual a log de A sobre R elevado a B. Ai, agora é só, filho, agora é só aplicar a propriedade. Deixa eu até sair daqui. Agora é só aplicar a propriedade de log. Como é que é a propriedade da soma? Produto vira soma, não é? A propriedade do produto. Produto vira soma. Log de A vezes B. Log de A mais log de B. E divisão vira diferença. É diferença. Vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar assim. Log de F igual. Divisão vira diferença. É um menos outro. Log de A menos log de R elevado a B. Show de bola? Log de A menos log de R elevado a B. Show? Agora, tem o expoente. O expoente, tu dá um peteleco. Tu dá um peteleco. Ele cai. Aí vem comigo. Vem comigo. Tudo propriedadezinha. É só aplicar a propriedadezinha. Deu um peteleco. Legal. Feito sonoro. Log de F igual a log de A. Menos B vezes log de R. Acabou, cara. Acabou. Sem querer, querer, corococó. Quem é log de F? Log de F é Y. Então, vou substituir aqui. Y só substituir. Porque é Y em função de X. Igual a log de A. Menos B vezes. Quem é log de R, galera? Log de R é X. Vezes X. Acabou. Só procurar onde tem isso. Sem querer, querer, corococó. Isso aqui é método MPP na V. Qual o gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Pra matar a questão de ser feliz. Letra A. Choribola. Questão que dá... Igual o Marco fala. Questãozinha argentina. Nada daquilo que diz. Que parece. Questãozinha que te dá medo. A questão te dá medo. Né? Pra você resolver. Mas, viu que dá pra fazer tranquilo. Se tu curtiu essa correção aqui. Esse método de fazer. Joga aqui nos comentários do YouTube. Que eu vou ler. Vou ficar amarradão de saber se eu te ajudei. Valeu? Então, ó. Se tu não tá inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Se tu é aluno do grupo dos 5% que tá vendo na plataforma. Continua aí. Vendo todas as soluções. Tamo junto. Pra cima deles. Não deixe o inimigo agir. Um abraço.